Fica corando Pra você, Ju Baiana, quando entra no samba, só fica no pará Não canta, não dança, não pode nem lá Não sabe deixar, você tá de louca Baiana é aquela que entra em cima de qualquer Que mexe, mexe, dá com as cabeças E deixa você, ó, invocar Baiana, quando entra no samba, só fica no pará Não canta, não dança, não pode nem lá Não sabe deixar, você tá de louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer Que mexe, mexe, dá com as cabeças E deixa no samba, com a mão na boca A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém dá pra lá Ninguém grita, opa, só vê a baiana assim no ar Mas a gente gosta da luna, baiana Requebra direitinho de cima e baixo Rebe os olhos, dizem, eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta da luna, baiana Requebra direitinho de cima e baixo Rebe os olhos, dizem, eu sou filha de São Salvador Baiana, quando entra no samba, só fica no pará Não canta, não dança, não pode nem lá Não sabe deixar, você tá de louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer mulher Que mexe, mexe, dá com as cabeças E deixa no samba, com a boca A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém dá pra lá Ninguém grita, opa, só vê a baiana assim no ar Mas a gente gosta da luna, baiana Requebra direitinho de cima e baixo Rebe os olhos, dizem, eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta da luna, baiana Requebra direitinho de cima e baixo Rebe os olhos, dizem, eu sou filha de São Salvador Requebra direitinho de cima e baixo Requebra direitinho de cima e baixo Requebra direitinho de cima e baixo Obrigado.